Fala seu Chico, beleza? Bom dia. Bom dia. Cheguei no final já da live. Um beijo. Cheguei, tava tendo a discussão aí sobre o profissionismo ou não, enfim. Mas não é isso que eu quero falar não. Bora. Eu tava vendo, eu vi um canal de YouTube, tava passando assim e recomendou, eu vi, desculpa, eu não guardei o nome do canal, depois eu procuro. Falando sobre a questão da discrepância entre o valor praticado das motos da Honda e da Yamaha, né? Ele fez uma comparação ali entre o preço praticado da CB300 Twister e da Phaser e a Bajaj Dominar 400, né? Que tem, em alguns lugares, tava sendo vendido a CB300 a 29 mil, sendo que a FIPE é em torno de 23 e pouquinho, né? E a FIPE é nacional, né? E o preço praticado dessas motos varia de estado pra estado, né? Sim. A gente falou da perda que tem no primeiro mês. Você pega a moto, você já tem uma perda aí de praticamente 6 mil reais numa CB300 em alguns lugares. Sim, totalmente. E você sempre combate a questão, com razão, né, da questão que moto não é investimento, moto é pra usar. Mas nem nesse caso, né, a pessoa fizer o mínimo de conta, cara, eu vou comprar uma moto que eu saindo da concessionária, ela vai estar valendo 6 mil a menos do que eu comprei. Você acha que nem assim é um fator de decisão pra pessoa pensar, Ah, peraí, cara, deixa eu pegar uma moto que desvaloriza menos, porque volta aquela conversa, né? Amanhã ou depois eu precisar vender ou comercializar essa moto, eu vou ter uma perda menor, não vou perder 6 mil, que é dinheiro, tem gente que pra se ganhar 6 mil, qualquer pessoa, né? 6 mil é um valor considerável, né? Em qualquer situação. Eu só não entendi o final, tá? Eu não entendi muito bem, não, o seu comentário, mas é o seguinte, não entendi mesmo. No início eu entendi, depois foi pro caminho que eu não entendi. Mas é o seguinte, eu gosto muito da CB300, Mas a Honda, ela faz isso porque ela pode, porque aqui no nosso país, ela não liga. Ela faz porque ela pode, porque ela não tem concorrentes. Ela só não consegue fazer onde tem badjade. Mas ainda assim, ela tem um... Ainda ela tá no imaginário popular do brasileiro de que Honda é Honda. Então ela vai lá, ela consegue empurrar uma moto de 30 mil reais e a tabela FIP tá 23. Então, cabra, quando ele botar no seguro, e se nesse período de um ano ele perder a moto, ou menos, sei lá, vamos supor, um cara ele compra uma CB300F. E isso é verdade, tá? A BNP, o Renan vai lançar um vídeo desse pra vocês entenderem o BO que é. Você comprar uma moto num valor muito acima da tabela FIP, e aí na hora de dar um sinistro, você só vai receber o valor da FIP. Você vai perder dinheiro. E tá acontecendo muito com a CB300F. Já tem gente perdendo moto, por sinistro, por roubo, furto. E tá recebendo muito menos do que pagou. Então o que que acontece? Você compra uma moto de 30 mil reais, só que a tabela FIP dela é 23. E aí o que que acontece? O cabra financiou, a moto bateu 40. Bateu 40, financiou. Ao invés dele pagar a vista, ele financiou. Ou fez o consórcio, baralho, mas financiou. O que que acontece? Ele vai ter que pagar, a FIP só paga 23. Tá lascado. Só paga 23. Ele tá... Vamos supor que ele comprou a moto um mês depois que ele comprou, ele fez o financiamento de 40 mil. Um mês depois ele foi roubado. Você acha que ele vai receber 23 e quitou a moto? Negativo. Ele pagou 40, ele vai receber os 23, que a seguradora, ela paga pro banco. E pra ter a quitação, você vai ter que pagar pro banco os 17 que faltam. E aí, tá bom pra você? É isso. Então quando você compra uma moto, você tem que pensar nisso. As pessoas não pensam nisso. Elas sequer raciocinam. Então quando você compra uma moto, você tem que minimizar o prejuízo. Todas as motos hoje, você vai comprar no valor. E obviamente, quando você tira da concessionária, ela perde o preço. E você vai receber um pouco menos. Mas você tem que minimizar o prejuízo. A Honda, ela abusa. Ela vende a 30 mil reais, galera. Uma moto que vale 23 na FIP. Já começa aí. Tem gente pagando 30 mil na CB300F. Vocês entendem? Então, muita cautela na hora de vocês comprarem uma moto. Simplesmente porque Honda é Honda. Ou qualquer outra moto é moto. Tem que fazer esse cálculo. Porque hoje, principalmente em algumas regiões do país, está difícil. E mesmo você tendo seguro, se você perder a moto, você pode ter um grande rombo financeiro. As pessoas não fazem essa conta. Aonda, ela te está T entra bem dentro mas. A rua A rua A rua Legenda Adriana Zanotto